O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu não julgar o mérito do recurso extraordinário que discutia o direito a reajuste mensal pelo governo do Rio Grande do Sul do valor de vale alimentação. Por maioria os ministros concordaram que não cabe ao Supremo análise de reajuste do valor do vale refeição dos servidores estaduais. A decisão foi de que se trata de matéria infraconstitucional. O processo teve reconhecida a repercussão geral e alcançará outros 28 mil casos semelhantes que aguardam julgamento nos tribunais. O Supremo também decidiu que o aumento do percentual do imposto sobre a herança de forma progressiva é constitucional, ou seja, varia de acordo com o patrimônio deixado. O caso chegou ao Supremo com um pedido do Estado do Rio Grande do Sul para derrubar uma decisão da Justiça gaúcha que tinha um entendimento contrário. A maioria dos ministros decidiu que a alíquota é progressiva e será cobrada conforme o espólio da herança ou doações. Por maioria os ministros concordaram que não cabe ao Supremo análise de reajuste do valor do vale refeição dos servidores estaduais. A decisão foi de que se trata de matéria infraconstitucional. O processo teve reconhecida a repercussão geral e alcançará outros 28 mil casos semelhantes que aguardam julgamento nos tribunais. O Supremo também decidiu que o aumento do percentual do imposto sobre a herança de forma progressiva é constitucional, ou seja, varia de acordo com o patrimônio deixado. O caso chegou ao Supremo com um pedido do Estado do Rio Grande do Sul para derrubar uma decisão da Justiça gaúcha que tinha um entendimento contrário. A maioria dos ministros decidiu que a alíquota é progressiva e será cobrada conforme o espólio da herança ou doações. O Supremo também julgou uma ação em que servidores públicos do Mato Grosso do Sul questionavam a forma de cálculo do adicional por tempo de serviço. A questão era saber se uma alteração na Constituição por emenda em 1998 incluía automaticamente no novo regime jurídico quem já estava no cargo. Os ministros confirmaram o entendimento da corte de que mesmo com a mudança na carta magna os salários não podem ser reduzidos.